Em primeira mão, com exclusividade, você vai saber aqui a nova novela em dublagem para o SBT. Essa com certeza vai surpreender você. A próxima novela mexicana já em dublagem para o SBT é uma história super recente, estrelada pelo nosso Ramon, José Ron, e tem também Eva Cedenho e Jorge Salinas no elenco. Te doi la vida deve substituir amores verdadeiros em setembro no SBT. Gostou? Então dá like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo em primeira mão. Até mais!